É de mó tempão que eu tô cobiçando essa novinha Passou na minha rua e pá, joguei um charme e fui pra cima E se eu notar que tu olhou com mais atenção Não vou perdoar, vai dar sentadão Não vou perdoar, vai dar sentadão Chega e encosta com as suas amiguinha Vai ser botadão, vai ser botadinha Vai tá gostosinho, vai ser bem legal Chama todas elas pra sentar no grau Chega e encosta com as suas amiguinha Vai ser botadão, vai ser botadinha Vai tá gostosinho, vai ser bem legal Chama todas elas pra sentar no grau E se eu notar que tu olhou com mais atenção Não vou perdoar, vai dar sentadão Não vou perdoar, vai dar sentadão Chega e encosta com as suas amiguinha Chega e encosta com as suas amiguinha Vai ser botadão, vai ser botadinha Vai tá gostosinho, vai ser bem legal Chama todas elas pra sentar no grau Chega e encosta com as suas amiguinha Vai ser botadão, vai ser botadinha Vai tá gostosinho, vai ser bem legal Chama todas elas pra sentar no grau Quando o PH chega no YouTube, fudeu